Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo disse Jesus às multidões Com quem vou comparar esta geração? Somos como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo Tocamos flauta e vós não dançastes Entoamos lamentações e vós não batestes no peito Veio João que nem come nem bebe e dizem Ele está com um demônio Veio o filho do homem que come e bebe e dizem É um comilão e beberrão Amigo de cobradores de impostos e de pecadores Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras Palavra da salvação Peçamos a graça ao Senhor De não sermos indiferentes Mas de sermos abertos aos seus ensinamentos Devemos estar aí Sim, nós devemos estar com o Senhor Que a provocação de Jesus, meus irmãos Mexa conosco Para estarmos com Ele Para buscarmos uma conversão profunda Que nós não sejamos indiferentes Diante da mensagem do Evangelho Diante da pessoa de Cristo A pessoa de Cristo Deve nos motivar a uma mudança A pessoa de Cristo Os seus ensinamentos Devem nos ajudar a dar passos novos Passos de caridade Passos realmente de amor Ao nosso irmão Ao nosso próximo Peçamos ao Senhor essa graça De não sermos indiferentes Mas de sermos abertos a Ele Aberto aos ensinamentos Quem vai ganhar? Nós ganhamos Quem vai ganhar? O nosso próximo vai ganhar Se nós obedecemos a Deus Se nós amarmos a Deus O próximo também receberá esse amor Caprichemos na abertura Para com Deus Porque isso vai se traduzir Também em amor Ao nosso irmão E ao nosso próximo Vamos contagiar essa geração indiferente Para que não seja mais indiferente Que acolha o amor de Cristo Através de mim e de você A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amar demais Que a mim mesmo Amar demais Que tudo o que há aqui Amar demais Que aos mais queridos Amar-te 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 E dar a vida Só por ti Com minhas forças Com minha alma Forças Amar demais Amar-te 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 E dar a vida só por ti